O que é a Ressurreição? O que o próprio Jesus disse, nessa eternidade ninguém é casado com ninguém, ninguém tem vínculo com ninguém. É uma outra realidade que nós humanamente não compreenderemos jamais. Essa certeza do céu é o que precisa estar dentro de nós. Quero o céu, buscarei o céu e por isso sabemos o que temos que fazer. Buscar uma vida toda a ela pautada no caminho do bem, no caminho da virtude, no caminho da ética, enfim. Aquilo que Deus espera de cada um de nós. Deus abençoe você. Legenda Adriana Zanotto